Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo direto de Brasília o anúncio de novas ações para o tratamento de pessoas com vírus da hepatite C. Vamos acompanhar. Fala hoje sobre hepatite C. Me vê o passador, por favor. O Ministério da Saúde está tem o passador ou não? Não, eu vou passar. Muito bem, o Ministério da Saúde vai zerar a fila de pacientes graves de hepatite C. SUS passa a oferecer tratamento inovador para todos os diagnósticos. Nós vamos fazer um grande esforço para, com uma nova ótica de compras, que é o que nós temos feito aqui em todas as ações desde o início, comprar a cura da hepatite C e não o medicamento. Nós estamos inovando, o Ministério adotará essa modalidade de compra da cura com experiências já adotadas em Portugal, Austrália e outros países. A lista de espera de pacientes será zerada no segundo semestre de pacientes graves. Nós temos 4 F0, 1, 2, 3 e 4. O protocolo atual dá direito ao tratamento das pessoas com F3 e F4 e nós, em 2017, teremos todos esses casos tratados. Iniciaremos, então, a chamada dos pacientes com F0 ou F2 sendo incluídos no protocolo. Os pacientes com maior gravidade terão prioridade. A expectativa é zerar a fila de pacientes de F2 até o primeiro semestre de 2018. Em dois anos, todos os diagnosticados com hepatite C estarão contemplados. Nós estamos falando de sair de uma compra de 25 mil tratamentos para 135 mil tratamentos, mas pagando por paciente curado, exclusivamente. O Ministério incorpora novos medicamentos para hepatite C, tem um novo medicamento que é o 3D, que está sendo incorporado e isso aumenta nossas possibilidades de tratamento e o tratamento possibilita cura superior a 90% dos casos. Então, é realmente um investimento muito bom do governo, porque a gente está curando as pessoas e não apenas tratando as pessoas. A ampliação da oferta foi possível pela mudança da modalidade de compra. A economia possibilitará a inclusão de muitos novos pacientes. Nós temos 135 mil diagnosticados com hepatite. O tratamento está caindo de 6,9 mil dólares para 3 mil dólares. Estamos comprando em escala e baixando o preço, aumentando o acesso. É sempre aquela lógica nossa. Compramos mais barato para ampliar o acesso das pessoas ao tratamento. O Brasil registrou 42 mil novos casos em 2016. A hepatite B são 14 mil novos casos registrados. A hepatite C tem a vacina como melhor estratégia, que é prevenção e está disponível no SUS. Nós temos também a hepatite C, 27 mil 350 casos registrados registrados novos em 2016. Também é decrescente, mas estamos trabalhando muito. E a campanha publicitária nossa é também para testagem, para que a gente identifique essas pessoas. Notificação é obrigatória de todas as hepatites. 135 mil diagnosticados no país. 10% das pessoas têm também HIV. E a mudança dos critérios de diagnósticos ampliou o número de casos confirmados. Então, aqui estão o tratamento disponível no SUS, que é este, que é sofosbovir da classa vírus e semiprevir. E virá o novo 3D também como alternativa de tratamento. Aqui nós temos um link para vocês identificarem cada município, quantos casos estão diagnosticados. A oferta de testes rápidos está ampliando muito, 8 milhões e 600 ano passado. Vamos a 12 milhões de testes esse ano, justamente para a gente poder identificar as pessoas. É uma doença silenciosa, assintomática. Então, as pessoas têm, não sabem e a gente vai procurar incentivar a testagem, como temos que fazer com a AIDS também, que temos aí muitas pessoas que são portadoras e não sabem. O Brasil é referência no combate à hepatite C. A DELE está chegando agora de um seminário internacional sobre isso, vai nos falar em seguida dessa experiência. Quero também saudar aqui a Janete Soares, que vai fazer um depoimento aqui para os senhores, que é exportadora da hepatite. O Brasil é líder na luta global contra hepatites virais. Temos um encontro aqui em São Paulo, de 1º a 3º de novembro, enquanto o mundial será muito prestigiado, virão vários ministros de vários países e nós poderemos expor também toda essa inovação que estabelecemos neste processo. Dia mundial de luta contra os hepatites virais é amanhã. Então, nós estamos fazendo hoje este balanço para a informação das inovações que estão estabelecidas. A campanha deste ano, alerta para hepatites B e C, que publicou alvo é a população em cima de 40 anos, onde há maior incidência e nós vamos apresentar para vocês a campanha. A hepatite B é uma doença invisível e silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. É transmitida pelo contato com sangue contaminado ou sexo desprotegido. A melhor forma de prevenir é a vacinação. Procure uma unidade de saúde e tome as três doses da vacina. Não compartilhe agulhas, seringas e alicates. Use sempre camisinha. Hepatite B. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Vacine-se. Muito bem. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, o risco é maior. Só existe um jeito de afastar essa preocupação, fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Faça o teste. Muito bem. Essa é a campanha. Estão as peças que vão para a mídia impressa também. E esse era, então, o anúncio que nós estabelecemos para o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Eu vou pedir à Janete que faça o seu depoimento, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Janete Alvim. Eu fui uma pessoa co-infectada com a hepatite C e o HIV desde 1990. Isso consta 26 anos de co-infecção com a hepatite C e o HIV. Mas eu tive o privilégio de ser beneficiada com o tratamento da hepatite C em novembro. Que foram quatro meses, 12 semanas. Onde eu fui negativada através do tratamento da Clastavir, do Sofosobovir e da Ribavirina. Um tratamento totalmente contrário ao que eu conheci, que foi o interferonpequilato e a ribavirina. Eu gostaria de deixar o meu apelo a quem tem a impressão ou quem tem o medo de estar contaminado com a hepatite C. Que procure uma unidade de saúde, que faça o teste e que procure ser tratado com esse medicamento, que ele vai ser negativado como eu fui. Eu agradeço muito ao SUS, à Secretaria de Saúde, ao Ministério da Saúde, por ter tido essa oportunidade. Porque o meu caso da hepatite C já estava tão grave que eu já era considerada F4. Ou seja, eu já estava desenvolvendo quase a cirrose. Lembrando da minha co-infecção com o HIV, que dificultava ainda mais a minha saúde. Mas eu volto a dizer, fui curada, graças a Deus, tive adesão total. E hoje o meu PCR é não reagente. Eu agradeço muito essa oportunidade e volto a dizer, usem preservativos, se previnam. Viver com a hepatite C não é fácil, mas ser curada da hepatite C é fácil. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima. Bem, parabéns, Janete. Ela quis dizer que o HIV dela está indetectável. Traduzir. Também. Também. Adele, pode falar, Adele, da sua viagem e dessa campanha. Na verdade, o IAS que aconteceu em Paris era com HIV, mas tinham todas umas discussões com relação às co-infecções. Lá, eu tive a oportunidade de estar junto de organizações ONGs internacionais de hepatite, como a Coalition, onde o Brasil sempre é enfatizado como um país pioneiro, como um país que mais... é um dos países, depois do Egito, que mais ofereceu tratamento para as pessoas portadoras de hepatite C, num total de 60 mil pessoas já tratadas no país. dizer, então, que o dia de hoje, quando o dia de hoje, quando o ministro anuncia que nós vamos ter para a hepatite C tratamento para todos, da mesma forma que nós temos hoje o tratamento para todos, para as pessoas vivendo com HIV. ministro, é o nosso agradecimento em nome das pessoas vivendo com hepatite C, porque era injusta essa situação de só tratarmos as pessoas que estavam graves, F3 e F4 e co-infectadas com HIV. Então, hoje, com essa sua decisão de ampliar o tratamento para todas as pessoas infectadas, nós colocamos o Brasil como um país de ponta e fazendo justiça na saúde, quando todas as pessoas que estão infectadas serão tratadas. Obrigado. Secretário Adeilson. Boa tarde. a todas e a todos. Só ressaltar, ministro, a importância da decisão de gestão em fazer a incorporação dos outros tipos da graduação das lesões da doença e dizer também que hoje foi lançado o Boletim Epidemiológico 2017 nas hepatites e, dessa forma, vocês têm as informações mais recentes já documentadas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pode falar. Fique à vontade. Parabenizar o senhor ministro, boa tarde, meu nome é Soraya e estou aqui representando o Conasemes e parabenizar ao ministro e ao ministério por uma atitude do Brasil. A gente que está lá nos nossos município, lá na ponta, a gente sabe realmente quanto essa doença acomete e quanto ela é silenciosa. E, muitas vezes, os sintomas delas passam despercebida e o médico muitas vezes não sabe fazer um diagnóstico que é preciso e inicial. Então, é uma campanha muito bonita. Eu só queria, em nome dos 5 mil municípios do nosso país, agradecer e dizer que é dessa forma que se faz um SUS, é com qualidade. Obrigada ao ministério e ao ministro Ricardo Barros. Obrigado, Soraya. Gabardo do Conasemes. Bem, em nome dos secretários estaduais da Saúde, nós queremos cumprimentar o ministério por essa iniciativa extremamente importante. Essa ampliação do número de pessoas que poderão se beneficiar, além de tudo, ministro, vai reduzir muito as ações judiciais que hoje são feitas contra os estados, contra os municípios, exatamente por aqueles pacientes que não cumpriam os requisitos do protocolo anterior para receber o tratamento. Então, isso vai ampliar o atendimento e reduzir o gasto com ações judiciais, porque nas ações judiciais nós pagamos medicamento muito mais caro do que o tratamento que é adquirido pelo Ministério da Saúde. Então, só vai, com isso, nos patrocinar uma grande economia na redução das ações judiciais. Você quer falar, Renato? Então, está bom. Nardi, secretário executivo. Bom, boa tarde, ministro, e a todos que estão aqui nessa coletiva. Eu queria fazer o registro, ministro, da evolução que nós estamos tendo. E, dentro disso, acredito ter acompanhado esse histórico junto com o secretário Gabardo e a secretária Soraya, e o secretário Adilson era secretário de Maceió, na época em que eu estava à frente da Secretaria de Vigilância em Saúde, ministro. Quando lançamos neste ministério a oferta do Daclatasvir, do Sofosbovir e do Simiprevir, e limitado a 12 mil pacientes. Certo, secretário Gabardo? No ano passado, com a sua chegada, nós dobramos o número de pacientes atendidos de 12 para 25 mil. E hoje temos a grata satisfação com o seu modelo de gestão, com a vontade política de fazer, e com a equipe técnica capitaneada pelo secretário Adilson e pela nossa diretora Adele, juntamente com todos os demais membros das equipes do Ministério da Saúde, de estar oferecendo ao Brasil, Janete, a todos aqueles que têm qualquer tipo de problema e que tiverem detecção de hepatite, não só o que você teve, já quase, vamos colocar, desenganada, como você mesmo colocou, no estágio de cirrose, mas ofertar todos com esse tipo de tratamento. Isso é um avanço, uma conquista, e é a vontade política de aumentar o tamanho do Sistema Único de Saúde e estendê-lo a todos os brasileiros. Muito bem. As perguntas, por favor. Boa tarde. Ministro Delmo, sou editor do Agenda Capital do Distrito Federal. A minha pergunta, Ministro, o protocolo anterior só tratava os pacientes que estavam em fase terminal. E o novo modelo que o Ministério está implantando vai dar oportunidade a todos? Sim. Nós, conforme nossa previsão, até o meio do ano que vem, estaremos tratando todos os pacientes. Iniciaremos o F2 e depois vamos alcançar todos os pacientes com a hepatite, que dentro desse contrato que nós estamos estabelecendo com os fornecedores, eles vão atuar nesse grupo e vão, a cada exame, comprovando a cura, receber o pagamento pelo tratamento. Vocês viram que a redução de preço é muito significativa e, por isso, evidentemente, nós podemos ampliar muito o acesso. Nós estamos negociando, como com todas as áreas, preços mais baixos para aumentar acesso. E, como é essa a lei do comércio, atacado o varejo, quanto mais você compra, mais barato você compra, nós estamos com o mesmo dinheiro sempre atendendo mais brasileiros. Poderia complementar, Ministro? Com relação às gradações de danos do fígado, é exatamente isso que o ministro coloca. Depois do F4 vem cirrose, falha total do fígado e depois o transplante. Então, havia uma carga, inclusive financeira, para o próprio ministério, que, se você deixa o vírus no organismo e ele evolui, as pessoas têm danos, mas, acima de tudo, é uma carga também financeira para o ministério, quando a pessoa chega até a indicação de transplante ou de câncer de fígado. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, segundo o protocolo, é porque as medicações foram lançadas, as medicações estavam extremamente caras e não foi uma determinação somente do Ministério da Saúde. Era uma recomendação da OMS de que se iniciasse o tratamento apenas para aquelas pessoas que tinham lesão do fígado F3 e F4. E, agora, nós somos um dos poucos países que estamos avançando para a eliminação da hepatite C. Porque, tratando todas as pessoas, nós vamos eliminar a hepatite e também reduzir a transmissão. Mais alguém? Oi, Natália, da Folha de São Paulo, para a doutora Dani. Doutora Dani, você comentou rapidinho dessa questão das cargas. Eu só queria entender um pouco melhor dessa mudança. Eu vi aqui no material que vocês distribuíram que a ideia é atingir 135 mil pacientes. Hoje, quantos são que são atendidos com esses medicamentos? Só para a gente ter uma ideia dessa comparação. E como é que vai ser esse cronograma? O ministro falou que inicia com F2. A partir de quando, então, vai incluir as outras gradações? E eu também queria só entender um pouco melhor como é que era, então, para quem não estava no F3, para quem não eram os pacientes mais graves. Que medicamento eles recebiam? Era o interferon? Como é que era? Então, acho que são várias perguntas numa só, né? O protocolo atual só trata F3 e F4. O que o ministro acaba de dizer é que nós tivemos, no último ano, na verdade, no último ano e meio, nós tratamos 60 mil pessoas que eram F3 e F4. E hoje estão aguardando, para serem tratados, um contingente extremamente pequeno, que são de 2.800 pessoas, que estão aguardando a finalização da compra de 25 mil novos tratamentos. Esses 25 mil vão concluir as pessoas que estão esperando e nós já vamos poder ampliar para as pessoas que estão com lesões de F2, já nesse próximo semestre. As negociações que o ministro se referiu são para o ano de 2018. Nós temos uma estimativa hoje que de F2 se tenha 80 mil pessoas no país que são pessoas portadoras do vírus da hepatite C e que já tenham essa gradação de lesão do fígado. Então, terminando a prioridade que é F3 e F4, nós já vamos, nesse próximo semestre, começar a incluir as pessoas em F2. As pessoas que têm F0 e F1, elas ainda estão assintomáticas. Eu acho que a campanha publicitária é bastante clara e emblemática. Quem tem F0 e F1, em F2 também, não está sentindo absolutamente nada. É uma doença extremamente silenciosa. Os sintomas começam quando a pessoa tem F3 e F4. Então, o que nós queremos é ampliar mais ainda esse diagnóstico, para que essa sombra não persiga as pessoas, conforme a peça publicitária está mostrando. Porque é totalmente assintomático F0 e F1 e F2. O Elton, da Rede Amazônica. Eu gostaria de saber sobre a hepatite D. Ela é mais comum na região norte, quase 80% das notificações de 99 até 2016. Queria saber por que ela é mais frequente naquela região, se tem a ver com o perfil daquela população. E já sabendo que a vacina para a hepatite B protege também para a hepatite D. Então, no caso das pessoas que já estão diagnosticadas, se vai haver, assim como está sendo lançada uma campanha para a B e para ser algo específico naquela região para a hepatite D? Na semana passada, nós estávamos em Manaus, inclusive com os três principais estados de maior prevalência da hepatite Delta. Nós estávamos lá reunidos com Acre, Amazonas e Pará. E nós, envolvendo esses três estados, nós estamos fazendo o que nós estamos chamando de plano em fase 1 de enfrensamento da Delta. Você bem disse, não teria Delta se as pessoas estivessem vacinadas de B. Os primeiros casos de Delta começaram a ser notificados como Febre Negra de Lábrea, que é um município do interior do Amazonas. E essa hepatite Delta tem uma taxa de mortalidade extremamente alta. Tem algumas limitações ainda, que é com relação ao diagnóstico, diferente da B e da C, que nós temos testes rápidos para fazer o diagnóstico. O da hepatite Delta, o diagnóstico é um pouquinho mais complicado, não existe ainda nada comercializado. Nós estamos pensando em fazer PCRs in-house para fazer esse diagnóstico das pessoas e levar o tratamento também. É completamente diferente do tratamento da C. Aqui, o ministro está enfocando o tratamento da C. Mas só para dizer a você que nós, do Ministério da Saúde, não estamos esquecendo a nossa região, a região amazônica, e que é pela primeira vez que está sendo olhada dessa forma. Até essa gestão, viu, ministro? A hepatite Delta era uma doença negligenciada. Ninguém falava nisso e nem, tampouco, levava a essas pessoas, a maioria indígenas e ribeirinhos, que não tinham acesso sequer ao diagnóstico e ao tratamento. Então, é tentar o princípio do SUS, que é de equidade e de acesso universal. Por isso, nós estamos lançando essa frente de trabalho, inicialmente, nos três estados de maior prevalência de Delta. Ministro, nós não temos mais perguntas. Vou convidar o jornalista, porque é a Baqueixo, na sala ao lado. Obrigado. Muito bem. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio de novas ações para o tratamento de pessoas com o vírus da hepatite C no Brasil. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que o governo está comprando o medicamento mais barato, o que vai aumentar o acesso ao tratamento da doença. Lembrou que a prevenção, que é a vacina, é a melhor estratégia para combater a doença. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.